Curitiba também em destaque aqui no placar Transamérica. É, o Verdão vai jogar contra o União. Quem tem os destaques, as informações do Curitiba é o competente Daniel Valdrigues, trazendo detalhes do coxa aqui no placar. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Curitiba. O Verdão finaliza logo mais no período da tarde, no CT da Graciosa, o último trabalho da semana cheia visando o compromisso diante do União Beltrão, sábado, amanhã, às 5 horas da tarde, no estádio Couto Pereira. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Barroca teve a semana cheia visando este compromisso e também a estreia na Copa do Brasil semana que vem, quarta-feira, quando o Curitiba joga diante do Manaus fora de casa. O técnico Alviverde deverá colocar força máxima para esta partida. O time Alviverde ontem realizou o trabalho no estádio Couto Pereira, palco do jogo deste final de semana, e a tendência é de que o time titular vá a campo diante da equipe do Beltrão. Rafinha, que foi poupado, assim como outros jogadores ficam à disposição, e a tendência, então, é que o Curitiba entre em campo com o Alex Muralha no gol. Na lateral da direita, o Patrick Vieira ou o Lucas Ramon, a dupla de zaga de Rodolfo e Sabino e, na esquerda, o William Matheus. O meio-campo de Matheus Salles, René Júnior, e a presença também do Matheus Galdezani recuperado de lesão. E no ataque, Robson, Rafinha e Sassá deverá ser essa a equipe coxa branca. Daqui a pouquinho eu volto. Falando mais a respeito do Curitiba, que ontem apresentou o lateral Patrick Vieira e o meio-campista Giovanni Augusto. Que triplex, hein, Daniel Valdrigues? Robson, Rafinha e Sassá. Eduardo Barroca comandando a equipe Alviverde, buscando a formatação do 11 ideal, pelo menos é assim que ele coloca esta situação. Quem sabe aí o Curitiba fazendo uma boa apresentação contra a equipe do União. Esperança de gols para o torcedor Alviverde. Como eu disse, essa trinca com Sassá, Robson e Rafinha pode dar liga, como a gente diz na gira do futebol. Informações do adversário do coxa. O União, agora aqui no Placar Transamérica. Fala, Destre, tudo certo? Um forte abraço para você e para todo mundo ligado no Placar Transamérica desta sexta-feira. Uma ótima tarde a todos. Chegando com as informações do União de Francisco Beltrão. A equipe de Francisco Beltrão, que está no Campeonato Paranaense e vem disputando-se a partir de amanhã contra a equipe do Curitiba, no estádio Couto Pereira, julgo que o União quer fazer sua primeira vitória fora de casa. Até agora são duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória no Campeonato Paranaense. Desempenho não muito bom. Tem aí cinco pontos até agora. Está na 9ª colocação. Está muito perto do Parana Clube, que também tem cinco pontos. E tenta essa vitória fora de casa para conseguir entrar na zona de classificação. É uma equipe que vem de volta à Série A do Campeonato Paranaense. O ano passado disputou a segunda divisão e tem uma estrutura menor se comparado a outras equipes do interior do estado. E tenta superar a equipe coxa branca e também surpreender a todos nesta partida amanhã aqui em Curitiba. O técnico da equipe do União Beltrão ganhou com reforço. Essa semana o zagueiro Marcelo Felber está chegando. Ele estava no Maringá e agora chega para reforçar a equipe. A gente não tem uma provável escalação do União. Foram treinos que a gente não pôde acompanhar com a possível escalação. Deve ser a mesma das últimas partidas. Como eu falei, tentando surpreender a equipe coxa branca é amanhã às 5 horas da tarde no estádio Couto Pereira. Daqui a pouco eu volto, viu, Destra? E trazendo informações do operário que joga amanhã pelo Campeonato Paranaense. Até mais, Destra. Até mais, Luan Soares, nosso produtor repórter correspondente. Agora é a hora e a vez do coxa. De volta o Daniel Valdrigues complementando as informações do Curitiba aqui no Placar Transamérica. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica falando mais a respeito do Curitiba. O Verdão terá pela frente a equipe do União Beltrão tentando manter a invencibilidade dentro do Campeonato Estadual e também uma invencibilidade que já chega a 18 partidas. Desde o ano passado, quando o Curitiba perdeu o Clássico para o Paraná Clube ainda na Série B, o Verdão fez 18 partidas e não sabe o que é derrota e pode chegar a 19ª diante da equipe do Beltrão. Por isso mesmo, força máxima para este compromisso dando ritmo de jogo e visando a estreia na Copa do Brasil. Ontem a Comissão de Futebol do Curitiba, através do Departamento de Comunicação apresentou os jogadores Patrick Vieira, lateral direito, oriundo do futebol português e o meio campista Giovanni Augusto, jogadores que concederam entrevista coletiva. Patrick Vieira já está à disposição, vem treinando com o elenco que poderá estrear já nesse sábado e o Giovanni Augusto ainda vai aguardar mais uns dias para ter a sua liberação com relação à condição física. Time que entra em campo amanhã, Alex Muralha no gol, Patrick Vieira ou Lucas Ramon na direita. A dupla de zaga de Sabino e o Rodolfo e na esquerda o William Matheus. No meio campo, Matheus Salles, René Júlio e Matheus Galdezani. E no ataque, o Rodolfo, o Rafinha e o Sassá. É o coletivo em busca de mais um resultado positivo e depois viajando para a Copa do Brasil. Informações do Coxa aqui no Placar Transamérica. Volta para mim o Daniel Valdrigues trazendo informações do Coritiba visando esta próxima partida contra o União Beltrão na sequência Copa do Brasil. E como disse o Daniel Valdrigues, ontem dia de apresentações no Coritiba. Vamos acompanhar então os novos reforços da equipe Alviverde aqui no Placar Transamérica. Bom, eu estava no meio da temporada, vinha de ritmo de jogo, estou preparado e bem fisicamente. Ainda estou me adaptando aos meus companheiros, foram apenas dois treinos, mas todos têm me ajudado bastante. O que eu mais quero é estar adaptado para poder jogar e poder ajudar, poder disputar a posição com meus companheiros da posição. acho que eles vão me ajudar bastante também na minha adaptação. Isso é o mais importante, porque quem tem a ganhar é somente o Coritiba. Então, hoje fazem nove dias que eu já estou treinando aqui no clube. Então, sobre a minha parte física, acredito que ainda possa demorar mais alguns dias. Mas o que eu posso falar para vocês é que eu estou tendo uma evolução muito boa. Estou conseguindo fazer bons treinos. Então, acredito que não vai demorar muito. Mas eu estou esperando mais uma posição do pessoal do clube, do pessoal dos preparadores físicos, para a gente poder colocar alguma data da estreia. E aí Obrigado.